Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aí novamente com The Escapist, esse jogão. Cara, a nossa fuga tá cada vez mais garrada, né? A gente não tá conseguindo sair, eu descobri o negócio do ar, do duto de ventilação. Mas aparentemente, teve um detalhe que eu não percebi. No duto de ventilação, tem um duto de ventilação superior, me falaram, né? Que o pessoal me falou que eu consigo construir com baldes de tinta. Então, deixa eu aceitar umas missões. Beleza, então essa aqui, por exemplo, é uma das missões que eu tenho pra fazer. Quer ver? Mais uma missão e eu preciso juntar uma grana. Então no dia de hoje nós vamos juntar um pouquinho de dinheiro. Beleza. Peguei três missõezinhas, tem uma que parece ser mais de boa, que é a primeira. Tá, preciso entregar uma carta pro oficial Lockhart. Então, vou esperar acabar aqui. Eu tenho que ir pra refeição, mas eu acho que antes eu consigo entregar a carta. Então, qual que é a parada, né, queridos? Eu tava no duto de ventilação e alguém comentou comigo, alguém viu no meu vídeo que... Opa, andar de baixo. Alguém viu no meu vídeo que eu consigo... Que no duto de ventilação tem marcas de duto de ventilação no andar superior, tá ligado? Oficial. Beleza, fiz a missão, vambora. Ué, eu não fiz a missão? Não fiz, velho. Ué, por que não? Ah, não, tem que devolver a carta, ok. Então, eu posso subir no duto de ventilação e subir mais o andar. E eu não sei se subir esse andar vai só me levar pro andar de cima, porque aí não adianta muita coisa, né? Não é o que eu quero fazer no momento. Ah, já... Ai, dá tempo de chegar. Vai, só pra não tomar penalidade. Pera aí. Já cumpri minha obrigação no café da manhã, já dei as caras lá, eu posso continuar indo embora. Eu tô com o item proibido ou não? Ah, tá na solitária. É... Pera, filho, deixa eu entregar a sua carta. Ai, tem outra? Sério? Caraca, as cartas não acabam, mano. Eu tenho que passar a carta por todos os policiais, é isso? Acho que deve ser algum cartão de aniversário que eu tô pedindo pra todo mundo assinar. Enfim, manos, eu sei que vocês descobriram isso e eu não vi, então eu preciso, no final de tudo, reunir três latas de tinta. Tá? Tem que achar a vassoura do outro. Então, eu preciso fazer umas missões, ganhar uma grana e começar a planejar a segunda etapa dessa fuga. Opa, desculpa, mano. Desculpa, 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 oficial. Vai embora, vai. Tem que achar a vassoura do outro que tá aqui. Então, é isso, tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem mais, então, como subir mais um andar pelo uso de ventilação. Eu não sei o quanto que isso pode ser útil ou não, tá? Mas pode ser um segundo andar de ventilação que pode ser interessante, né? Andar de cima é o que eu vou. Então, não custa só ter essa informação aí, né? Eu vou passar nas mesas agora. Roubando tudo o que eu conseguir, eu preciso de três baldes de tinta. Por exemplo, aqui eu não achei nenhum. A gente junta os três baldes de tinta, a gente faz uma escada de baldes de tinta. E aí a gente consegue ir pro andar superior ao uso de ventilação. E pra ser honesto, eu não faço ideia do que eu faria isso. Mas tudo bem. O cara tá na sala dele na hora que eu for roubar a sala dele, né? Beleza. Basta, então, que vocês saibam que a gente tem algumas coisas pra fazer. Uma delas, inclusive, vai entupir uma privada. Então, eu já vou andar com isso aqui. Vamos lá, entregar essa bagaça. É, mano, vai ser um dia mais comum na rotina, junto com essa ideia de roubar os... Roubar não, quando descolar os baldes de tinta, tá? Então, os objetivos que a gente tem no momento, nesse episódio. Pô, mas cadê esse cara, velho? Tá, ele escondeu uma... Uma battery. E eu vou aceitar, porque paga bem essa porra. Tá, mano, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer o do... Esse aqui, que é o do brother que perdeu a... Ah, tá logo que não dá de barra. Bom, é isso, mano. É só o que eu precisava falar. A gente vai continuar avançando e procurando a nossa brecha pra fugir dessa cadeia. Tá cada vez mais complicado. Tá, isso aqui é o que eu tenho que entupir a privada, né? Tem alguns empregos, né? Eu poderia conseguir que me ajudariam a obter alguns itens, né? Que mesa que é essa que eles estão falando? Que mesa que é essa que eles estão falando? A gente tem que ter alguma mesa por aqui. Não tem nada proibido, né? Ah, mas eu não posso entrar aqui. Ué? Caralho, eu preciso de uma chave pra entrar ali, velho. Como é que eu... Deixa eu bater cartão aqui. Só de entrar isso aí, né? Beleza, já fiz a minha parte. Essa missão tá zoada. Eu não vou fazer ela não. Achei difícil. Não, bom, deixa ela aí, velho. Depois eu vou pegar só umas outras missões. Ah, ele quer um rolo de alguma coisa. Ele quer um kit manicure. Pra você, tá? Porque a gente vai ter que roubar várias pessoas ao mesmo tempo. Se às vezes a gente vai ajudar a gente a achar outros itens. Tá, eles querem... Ah... Tá. Então é entregar uma fruta. Beleza, tem algumas missões bem tranquilas de fazer. Uma delas é entregar uma fruta pra alguém. Eu tenho que pegar, provavelmente, aqui. Cara, o negócio é isso, né, velho? Fazer missão, eu ganho mais dinheiro do que... Eu ganho mais dinheiro fazendo essas missõezinhas rápidas do que arrumando um emprego, tá ligado? O emprego, não sei o que... A parada do emprego é que ele pode me descolar algumas vantagens, né? Então equipamento e tal. Deixa eu ver o que mais eu posso fazer aqui. Ah, esse foi o da bateria. Esse cara aqui tem um rolo de alguma coisa que eu tenho que pegar. Ah, eu preciso bater o cartão lá no trabalho, né? Ah, tá. Aqui o trabalho. Tava confundindo o trabalho aqui. O objetivo tá lá embaixo. Ué, eu já fiz o job. Eu vou ficar sentado, porque, creio eu não, 10 de dinheirinho. É verdadeiro fácil, né, mano? Tá, e agora eu preciso começar a... Eu preciso pegar esse item e eu vou começar a procurar o balde de tinta, tá? Preciso de 3. Por falta de 1, eu preciso de 3 baldes de tinta, mano. O que não vai ser muito tranquilo de achar. E aí a gente pode disparafusar mais um andar do duto de ventilação e ver exatamente o que isso vai fazer, né? Porque o grande ponto é que eu não sei o que que eu vou liberar fazendo isso, né? Pior que eu não coloquei a entrada falsa. A grade falsa, né? Então pra abrir eu sempre preciso de chave de fenda. Vamos procurar também, além do balde de tinta, que esses podem ser úteis pra minha fuga. A fita isolante é sempre importante, né, mano? Não custa acumular fita isolante, porque a gente sempre vai precisar de um fita isolante pra alguma coisa, tá ligado? Deixa eu abrir a minha lista de objetos. Aqui tem tudo que eu posso fazer. Gancho, só que em inglês. Cara, é aquilo, né, velho? Olha o exercício. Eu precisava dar um jeito de fugir. Mas, ó, porque eu tô com medo daquela grade do tubo de ventilação me levar pra cá. E tem mais um andar aqui, mas eu... Opa, cara, a real é que eu vou ser honesto com vocês que eu não... Os caras só quero pisar lerem. Tá bom. Os caras só quero pisar lerem. Cara, o tempo vai passando e a gente vai ficando mais inteligente, isso é inegável também. Isso aqui é a parte inteligente não, é mais forte, o meu intelecto por exemplo não caiu, mas tem que estar alto. Hora do banho. Puta, mas eu vou ser honesto que está me faltando um pouco de ideia de como fugir. É bom hora do banho? Vou pegar uma arma para ele. Esse cara aqui pediu os jobs. Ah, de novo a parada das cartas, sério? Deixa eu ver quem está vendendo aqui. Martelo, pé de cabra, barra de ferro. Aqui em ferramenta para o jantar. Vou pegar dois itens de bobo ali na real porque... Deixa eu ir lá na... Vamos só bater cartão lá no jantar. Cara... É aquele negócio, né mano? Quanto mais a gente vai fazendo parte da rotina da prisão, mais a gente vai entendendo as falhas que a prisão tem. Não tem muita opção o que fazer não. Tem que ir levando, né mano? Cadê esse cara? Tem um guarda por aqui que eu preciso encontrar e eu não estou achando ele. É por aqui mesmo. Deixa eu ir lá na minha mesa guardar as coisas. Deixa eu ver se eu acho balde de tinta. Eu não achei balde de tinta mesmo, né? Talvez eu comecei a ter que pensar em arrumar um emprego, né mano? Ô louco! Caralho, vocês viram o tamanho do bastão que eu achei, velho? Dá uma arrumada na minha mesa também, mano. Tem muita besteira aqui na mesa. Tem madeira, tem uns negócios, mas tipo livro, inútil e tal. Vamos ver o que eu não preciso. Ou que eu posso... Ah, caraca, né velho? Mas esse problema é muito pauleira, velho. Caraca, todos os itens que eu posso dropar. Eu queria dropar algumas coisas, velho. É, dá para dropar os negócios antes e não dá mais, velho? Não estou entendendo. Place, hide. Ó, porque eu me lotei de item, velho. Não sei o que fazer. Cara, ficou putasso que eu estou ali. Uma das opções de fuga da prisão também é eu roubar a chave de todos os guardas, né? Ai, ai. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, velho. Coloquei muito item inútil, mano. Eu queria muito poder dropar isso aqui. Não dá para dropar, velho. Vamos começar a mandar na descarga, né? Bom, vamos pensar o que a gente pode pegar. Cara, eu preciso dar uma explorada na prisão, velho. A real é que eu não sei como fugir desse lugar, mano. Esse jogo me pegou, velho. Como é que essa chave cinza? Ah, aqui tem a torre de guarda. Eu queria me livrar de uns itens também, velho. Eu não sei nem o que fazer com eles. Porque eu lembrava que dava para dropar os negócios. Não estou entendendo porque não dá. Vou pegar uns itens inúteis. Vou começar a me livrar de item, velho. Foda-se, abre a mente de qualquer pessoa e começa a dropar as paradas dentro. Agora vamos lá. Todo item... Agora eu vou colocar vários itens inúteis na minha mão e deixar os itens bons guardados. Talvez me ajude a me organizar e eu vou me livrar. Ah, burro. Ué? Ah, pronto. Então vamos lá. Item inútil. Esse bagulho é inútil. Eu vou guardar isso porque dá para fazer coisa com ele. Ah... Esse bagulho por enquanto é inútil. Eu vou guardar essa arma. Esse bagulho sobe. É... Bagulho proibido. Esse aqui vem proibido. Esse aqui eu posso subir pra guardar esse. E a picareta é boa. Tá. Esse isolante é sempre bom ter. Essa chave tá muito cagada, eu vou jogar ela embora. A madeira é bom ter. Esse aqui é bom ter. A tinta principal eu posso jogar fora. Então vou jogar fora, vou jogar fora, vou jogar fora. Esse aqui eu guardo. Vou jogar fora. Beleza. A chamada da noite. Se eu não for lá, dá merda. Então vamos vir aqui rapidão. Só depositar essas paradas aqui. Cadê o guarda da cartinha? Eu quero entregar essa cartinha aqui. Beleza. Será que ele vai atacar o guarda ou não? Será que ele vai atacar o guarda ou não? Tá Bakul. Tchau. Ai, cara. O problema é eu olhar os itens de todo mundo e não, isso é um negócio que eu falo, não, isso aqui vai dar pra usar pra fugir, velho. Cada dia que passa a prisão, a gente tá contravelmente mais forte Esse é o item do cara que eu preciso entregar Vou pegar ele que eu vou entregar pro maluco Abra, 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 abra Aqui dá pra me levar Eu queria jogar esses negócios fora, mano Vamos dormir, velho Vamos ver no dia de amanhã o que a gente consegue fazer Beleza, já apareceu no local, não preciso mais falar Preciso só me ver Cara, só se eu começar a se procurar em emprego O local é bom que tá todo mundo pra embaixo Eu peguei esse usqueiro porque eu tô com o pente lá E eu sei que os dois combinados Dá pra fazer uma parada Aqui é isso e isso Ganha o crafto e vira plástico O plástico eu posso usar pra fazer algumas outras coisas Como por exemplo Ó, a chave, né Então eu pego o plástico e coloco no molde Chave amarela, verde, roxa, ciano Vermelha Cara Falar pra vocês que Não tá fácil Bom, já fiz a minha parte aqui Deixa eu ver a galera também ver nada Como é que eu tô de missão? Ah, essa missão chata aqui, né Eita, tem um guarda desmaiado, tem um guarda desmaiado, tem um guarda desmaiado Eu vou ter que depois sumir com isso aqui Vamos rápido Ele vai perceber rápido Ele vai perceber rápido Eu preciso chegar aqui e fazer um clone com uma cópia da chave dele Não, mas eu não peguei Eu não peguei Eu não peguei Não, não, não Não, eu não peguei Não tá comigo, cachorro Não, 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 não Mano, os cachorros estão me batendo dentro da enfermaria Mano, mas eu fiz Aquela hora, aquela vez deu certo Velho, que ele me bateu, mano Moleque Eles limparam minha mesa, velho Todos os itens proibidos que eu tinha aí, menos a chave Caraca, eu tô muito chateado Nossa, eu tô muito chateado, mano Eles pegavam todos os meus itens, velho Cara, a única parte boa disso tudo É que eu esvaziei minha mesa, mas Meio que sem opção Caraca, velho Aquele monte de papel machê, mano Caraca, brother Preciso começar tudo de novo, mano Eu nem lembro como é que eu fiz o... Eu nem lembro como é que eu fiz o negócio, velho O molde, mano Como era plástico Como é que eu fiz o negócio Eu preciso do rosinha O rosinha é o... É esse aqui É tal que pasta de dente Tem uma pasta de dente aqui, não tem? Ah, para de me bater, gente Pelo amor de Deus Ah, não faço nada, velho Os caras começam a me bater, mano Olha, tem três guardas atrás de mim, velho É, eu vou ter que ter foco, né, mano Vamos ter que se concentrar direito E pensar melhor em cada coisa Ah, mano Meu Deus do céu Ah, bate logo Cara, eu não... Não é possível um negócio desse, mano Vou perder a sítia isolante também, ó Ah, meu Deus Eu tenho que baixar todo o meu nível de... De procurado, velho De novo, mano É, não dá para acreditar numa coisa dessa Bom, querido, é o seguinte A gente vai acabando por aqui, velho Eu não sei o que fazer Eu preciso me comportar bem uns dois, três dias Para aliviar essa... Essa encheção do saco Ah, que raiva Mas a gente vai voltar Quando tiver tudo alinhado, eu volto É nóis Um beijo E tchau